Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago os 35 ou 36 melhores jogos de Nintendo DS. E eu não tenho certeza do número porque tem alguns itens que eu adiciono mais jogos como sequências ou jogos parecidos. Então deve ter dado aí uns 35 ou 36 ou talvez até mais, perto de 40. Antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações do canal, me segue nas redes sociais e também comenta o vídeo aí, tá legal? Então, vamos lá. O nosso primeiro jogo da lista é Fire Emblem Shadow Dragon. Fire Emblem Shadow Dragon é um remake de um jogo para NES e apesar de não trazer uma grande revolução à fórmula da franquia de Fire Emblem, ainda assim é um capítulo bem divertido para quem gosta do esquema clássico da série. Nesse jogo você controla a Marf, personagem que você provavelmente conhece graças a Super Smash Bros. Um príncipe exilado que deve salvar o próprio reino após o feiticeiro do mal reviver o dragão das sombras Medeus e tomá-lo para si. Nosso jogo número 2 é Hotel Dusk Room 215. Hotel Dusk é um jogo muito interessante de investigação onde você controla o policial aposentado Kyle Hyde. No jogo, ele deve resolver uma série de puzzles e reunir pistas dentro do Hotel Dusk, além de entrevistar os hóspedes desse hotel enquanto procura pelo antigo parceiro de polícia dele. Todo o mistério do jogo gira em torno do quarto número 215 e você certamente vai ficar intrigado jogando este game. Nosso jogo número 3 é Trauma Center Under the Knife 2. Trauma Center é um daqueles jogos perfeitos para mostrar por que a tela de toque do DS foi tão revolucionária para os jogos quando foi lançada. É com ela e com a Stylus que você vai operar os seus pacientes. Corte, pince, drene, suture e repita. Em Trauma Center Under the Knife 2, nós temos basicamente o mesmo jogo que o primeiro, mas com melhorias de qualidade de vida, gameplay e uma nova história, com o Dr. Derek Stiles retornando à ação após 3 anos sem usar o seu toque curativo. Caso você queira se inteirar com a história, vale também jogar o primeiro jogo dessa série antes, já que ele é bem legal também. O nosso jogo número 4 é Legend of Zelda Phantom Hourglass. Zelda Phantom Hourglass lembra bastante Wind Waker, não é mesmo? Bom é porque ele é uma continuação direta do jogo lançado originalmente para o GameCube The Wind Waker. Nesse novo jogo, Link deve salvar Tetra, também conhecida como Princesa Zelda por aí, de um novo inimigo chamado Bellum. Apesar dessa ser uma sequência, o gameplay do jogo funciona muito mais como Link's Awakening ou A Link to the Past, o que é sempre uma receita para um bom capítulo de Zelda. Nosso jogo número 5 é 999. 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. 999 é mais uma visual novel bem interessante para o Nintendo DS. No jogo, você controla Junpei. Um jovem que acorda preso dentro de uma cabine de um navio, e que logo descobre que além dele, há mais 8 pessoas com o mesmo destino. Agora, você deve escapar de lá, tentando resolver puzzles, fugindo de escape rooms e assim por diante. O jogo conta com uma narrativa excelente, e se você gosta de jogos do tipo, ele precisa estar no seu radar. Nosso jogo número 6 é The World Ends With You. The World Ends With You é um daqueles jogos únicos que todo mundo tem que jogar pelo menos uma vez na vida. O jogo RPG é situado num mundo onde o plano dos vivos e o dos mortos compartilham o mesmo espaço, e você deve batalhar em ambos os planos para sobreviver a um jogo, onde o vencedor pode reviver ou ascender para um plano espiritual superior. O jogo foi recentemente relançado para celulares e para o Nintendo Switch, então dá pra jogá-lo por aí em vários lugares. Nosso jogo número 7 é WarioWare Touched. WarioWare é aquela coletânea de minigames malucos que só a Nintendo consegue fazer. E Touched, como o próprio nome sugere, faz uso das capacidades do Nintendo DS, e da sua tela de toque para deixar as coisas muito mais malucas. O jogo é bem divertido, ainda que esse tipo de game brilhe muito mais com mais gente. Nosso jogo número 8 é Pokémon Black & White. Pokémon Black & White é uma espécie de reboot da franquia Pokémon. O jogo conta com 156 mostrinhos novos, ciclos temporais e até mesmo batalhas triplas. Tem muita gente que reclama que a forma de Pokémon é sempre a mesma, e isso é até verdade. Mas se você quer um jogo que tenta inovar bastante dentro da franquia, Black & White é uma ótima escolha, e certamente um dos melhores jogos de Nintendo DS. Nosso jogo número 9 é Crono Trigger, que ainda hoje é um dos melhores JRPGs de todos os tempos. No jogo, você controla Crono e seus amigos, numa aventura pelas diferentes eras da humanidade para salvar o mundo de Lavos, uma criatura que surge em 1999 e destrói a vida como a conhecemos. O jogo foi o resultado do Dream Team do JRPG se reunindo na época, com Hironobu Sakaguchi, criador de Final Fantasy, Yuji Hori, criador de Dragon Quest, e Akira Toriyama, criador de Dragon Ball e ilustrador de Dragon Quest. Além de Nobu Ematsu, compositor de Final Fantasy, tendo contribuído com algumas das músicas da trilha sonora. O jogo conta com uma história profunda, um sistema de combate muito divertido, e uma trilha sonora fenomenal, além de gráficos incríveis. Na versão de Nintendo DS, o jogo ainda conta com cutscenes da versão de PS1, e não tem tela de carregamento como na SNES. Ou seja, essa versão traz o melhor dos dois mundos e ainda hoje é a versão definitiva do clássico. Nosso jogo número 10 é Final Fantasy IV, que é um dos melhores capítulos da franquia, e o remake do jogo no Nintendo DS é simplesmente incrível. O jogo conta com gráficos 3D refeitos para o portátil da Nintendo, além de cutscenes tanto em computação gráfica quanto em gráficos do jogo. Para completar, todas essas cenas são dubladas, então finalmente podemos ouvir como a Square Enix imaginava as vozes de Cecil, Ken, e de outros personagens desse jogo. Além das melhorias de apresentação, o jogo ainda conta com o sistema de Augments, que adiciona novas habilidades aos personagens durante o jogo, tornando-os ainda mais versáteis e poderosos. O jogo número 11 é Phoenix Wright Ace Attorney. Responda rápido, quão divertido pode ser um tribunal? Nada, né? Bom, mas Phoenix Wright Ace Attorney consegue transformar a vida de um advogado de defesa em algo extremamente divertido e engajante. Em Phoenix Wright Ace Attorney, você controla Phoenix Wright, um jovem advogado de defesa que está em seus primeiros casos. O jogo conta com fases de investigação, fases de interrogatório, argumentação e decisão do juiz. E é daqueles jogos que você começa a jogar um capítulo e só desgruda quando finalmente termina com ele. Ao todo, o Nintendo DS conta com quatro jogos dessa franquia, e eu honestamente recomendo os quatro, ainda que o quarto seja o mais fraco da série. Nosso jogo número 12 é Professor Leighton and the Unwound Future. Professor Leighton and the Unwound Future é um jogo extremamente divertido para o Nintendo DS. Nele você controla Leighton, um professor de arqueologia que age como inglês clássico, amando chá, pontualidade e tudo mais. Nesse jogo, Leighton descobre uma máquina do tempo que o leva para uma versão steampunk de Londres, onde ele é o chefão do crime da cidade. Agora, você deve resolver puzzles, conversar com personagens e jogar minigames para resolver essa confusão toda. Nosso jogo número 13 é Castlevania Dawn of Sorrow. Dawn of Sorrow é a continuação direta de Aria of Sorrow, lançado originalmente para o Game Boy Advance. No jogo, você controla novamente Soma Cruz e deve mais uma vez explorar o castelo do Drácula, enquanto adquirem novas habilidades e enfrenta inimigos cada vez mais ameaçadores e sobe de nível. O jogo de DS é basicamente uma versão mais bonita do DGBA, e agora conta com um minigame na tela de toque do portátil, onde você deve desenhar figuras para selar os chefes que você derrota. Além dele, o DS também recebeu mais dois jogos da série Castlevania, sendo esses os últimos trabalhos de Koji Garashi com a franquia, e que também ficam aqui como recomendação. Então, essa é uma recomendação 3 em 1. Nosso jogo número 14 é New Super Smash Bros. New Super Smash Bros pega o gameplay clássico 2D de Mario e recria com gráficos 3D, mas mantendo a jogabilidade clássica que todos se apaixonaram no passado. Hoje em dia, o jogo pode parecer bastante simples e não oferecer nada demais, mas na época fazia anos que a Nintendo lançava um capítulo clássico do Mario, e ainda hoje ele diverte bastante. Nosso jogo número 15 é Mario & Luigi Bowser's Inside Story. Mario & Luigi Bowser's Inside Story é o terceiro RPG de Mario lançado pela Nintendo. Nesse jogo, Mario, Luigi, Peach e os Toads e Starlow são engolidos por Bowser, e agora você deve navegar pelo corpo do lagartão para escapar de dentro dele. Mas eu já falei que isso não é tudo. Essa ação toda acontece na tela de baixo, já que na tela de cima você controla e vê o que está acontecendo com o próprio Bowser. Mais um daqueles jogos malucos de RPG que só a Nintendo sabe fazer. Nosso jogo número 16 é Advance Wars Dual Strike. Advance Wars Dual Strike é até hoje o último capítulo da série lançado pela Nintendo. Esse é o capítulo final de até aqui uma trilogia com uma nova guerra contra o Black Hole, no mesmo estilo de gameplay extremamente divertido de estratégia ao qual já estávamos acostumados no GBA. A grande novidade da versão de DS é que agora, em algumas missões, você deve batalhar em dois frontes diferentes usando ambas as telas do portátil, e por isso o jogo se chama Dual Strike. Nosso jogo número 17 é Ozu Tatakai ou Endan. Ozu Tatakai ou Endan é um jogo musical lançado apenas no Japão, mas que merece estar na nossa lista de melhores jogos do DS. Nesse game, você deve tocar na tela de toque do portátil conforme o ritmo da música para ir avançando pelas fases. Cada fase conta uma história, sendo uma mais engraçada que a outra, e conforme o seu desempenho na música, essas histórias terminam bem ou mal. Apesar de estar tudo em japonês, é bem fácil de entender como o jogo se desenrola e se divertir bastante com ele. Além de Ozu Tatakai ou Endan, o jogo ainda tem uma continuação direta em japonês, e uma versão ocidental chamada Elite Beat Agents, que também são muito divertidos e também ficam de indicação na nossa lista de melhores jogos de DS. Nosso jogo número 18 é GTA Chinatown Wars. GTA Chinatown Wars conta com o template de todo GTA dessa época, mas dessa vez contando uma história com gangues chinesas. Diferente de Vice City Stories, o jogo funciona com uma perspectiva de cima para baixo como em GTA 1 e 2. Afinal de contas, esse jogo foi lançado para o DS, e ele não conseguiria aguentar um gameplay em terceira pessoa, como nos GTA de PS2, por exemplo. Um capítulo bem interessante da franquia GTA, e que certamente merece entrar para a nossa lista de melhores jogos de DS. Nosso jogo número 19 é Mario Kart DS, que é um dos jogos mais bem sucedidos do portátil da Nintendo. E também pudera, ele é extremamente divertido. O jogo em si não muda praticamente nada dos Mario Kart clássicos. Você corre por aí, vence corridas, joga cascos vermelhos nos adversários, e assim por diante. Uma das coisas mais legais dele, entretanto, é a possibilidade de jogar com outros jogadores que ainda não possuem o jogo no Nintendo DS. Usando a comunicação e o Wi-Fi, e era aí que o portátil brilhava e se vendia para quem não tinha o jogo ainda, ou quem não tinha um e via isso acontecendo. Nosso jogo número 20 é Final Fantasy Tactics A2, Grimor of Rift. Final Fantasy Tactics A2 traz o retorno da consagrada franquia de RPG de estratégia ao Nintendo DS. No jogo, você controla o jovem Luzo, que é transportado para a Ivalice por um livro mágico. Logo após isso acontecer, ele junta-se ao clã de SID, e agora você deve cumprir missões e enfrentar outros clãs, enquanto procuram a forma de voltar para casa. Nosso jogo número 21 é Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Time and Darkness, que segue a mesma fórmula dos jogos de B.A., ou seja, você é um humano que se transformou num Pokémon, e agora deve explorar os habitats dos monstrinhos, cumprir missões e enfrentar outros Pokémon em um combate por turnos. Não é o tipo de jogo que todo fã de Pokémon vai gostar, mas é bem interessante ainda assim. Nosso jogo número 22 é Dragon Quest IX, Sentinels of the Starry Skies. O Nintendo DS foi um portátil tão bem sucedido, que a Square Enix decidiu simplesmente lançar o nono capítulo da série Dragon Quest exclusivamente para ele. Em Dragon Quest IX, Sentinels of the Starry Skies, o jogo conta uma história bem interessante. Num mundo onde seres celestiais e humanos vivem em harmonia, que está prestes a ser ameaçado pelas forças do mal. Quem procura um JRPG e não está a fim de jogar Final Fantasy, certamente deveria conferir esse. Nosso jogo número 23 é Radiant História, que é mais um ótimo JRPG lançado para o Nintendo DS. No jogo, você vive a história de Stock, um jovem do continente de Vancouver, um continente com duas nações em guerra. Você recebe o White Chronicle, um tomo capaz de navegar por múltiplas linhas do tempo para evitar que o país dele acabe virando deserto. Dependendo das linhas do tempo em que você viajar, o jogo traz finais diferentes, oferecendo um fator replay bem interessante. Nosso jogo número 24 é Pokémon HeartGold e SoulSilver. Pokémon Gold e Silver talvez sejam os melhores capítulos da franquia bilionária da Nintendo. E Pokémon HeartGold e SoulSilver são excelentes remakes desses jogos. Assim como no caso de FireRed e LeafGreen, pouco foi modificado do gameplay, com os jogos originais sendo trazidos para as engines mais atuais de Pokémon e as criaturinhas sendo rebalanceadas. Ainda assim, vale muito a pena jogar esse jogo pela primeira vez ou mais uma vez caso você já tenha o feito no Game Boy Color. Nosso jogo número 25 é Nintendogs, que é outro daqueles jogos que funcionam muito bem para vender o Nintendo DS para quem não conhece o portátil. O jogo é bastante simples e nele você deve cuidar de um cachorro, fazer carinho, brincar com ele, dar banho nele, e tudo isso usando a tela de toque do portátil e a stylus. Nada de muito revolucionário, mas uma forma bem interessante de mostrar como uma tela de toque pode trazer outras possibilidades de gameplay. Nosso jogo número 26 é Contra 4, que traz todo o gameplay clássico da série de volta para o portátil da Nintendo. Para quem conhece a franquia e nunca ouviu falar desse jogo, você vai encontrar a mesma ação e tiros voando pela tela como sempre, alternando fases com outras propostas para dar uma variada no gameplay. E esse certamente é um ótimo jogo para nossa lista de melhores jogos do DS. Nosso jogo número 27 é Resident Evil Deadly Silence. Resident Evil é um clássico atemporal e a versão de Nintendo DS dele é bem interessante. Lançada após o remake para o GameCube, o jogo incorpora ao gameplay clássico os Crimson Heads da versão do remake. E uma série de momentos em que você deve usar a tela de toque do portátil para sobreviver, como uma luta corporal com a faca contra o zumbi, e um minigame onde a Jill deve apertar os botões com a faca enquanto ela tenta não arrancar um dedo da própria mão. Essa, aliás, foi a última vez que Resident Evil original foi relançado para um console com novidades. Nosso jogo número 28 é Final Fantasy III, que é o primeiro lançamento oficial desse capítulo no ocidente. E a Square Enix não deixou por menos, recriando todo o jogo em 3D, reformulando todo o sistema de jobs, e ainda por cima dando novas histórias e visuais para os protagonistas do game. No fim das contas, essa ainda é a versão definitiva do jogo a ser jogada. E ela também está disponível no PSP, Android, iOS e PC. Nosso jogo número 29 é Viva a Pinhada Pocket Paradise. Viva a Pinhada Pocket Paradise é uma versão portátil de Viva a Pinhada, um jogo de Xbox 360, onde você tem que cultivar um jardim. A ideia é basicamente essa, com você melhorando ele cada vez mais, atraindo novas pinhadas para o seu jardim, e até mesmo trocando pinhadas com outros jogadores, usando as capacidades de Wi-Fi do DS. E para fechar nossa lista, nosso último jogo é Dr. Kawashima's Brain Training, que é mais um jogo muito interessante e possível apenas no DS. Nesse jogo, você deve treinar o seu cérebro para deixá-lo cada vez mais ágil. E isso é feito resolvendo contas, acertando desafios e charadas, e tentando cada vez deixar o seu cérebro mais e mais ágil e afiado. A ideia do jogo é que você jogue ele alguns minutos todos os dias, e com o tempo você pode notar a sua evolução. Se isso vai te deixar mais inteligente, eu não sei. Mas que o jogo é bem único e bem interessante, isso com certeza ele é. Bom galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço perdão pela minha voz, eu estou doente faz mais de uma semana já, e a minha voz está ficando louca, eu estou tossindo que nem um louco, enfim, a gravação não ficou das melhores, mas foi o que deu para fazer para não falhar o vídeo dessa semana, tá legal? Curtam o vídeo, sigam o canal, ativem as notificações, deixem os seus comentários, e indiquem o vídeo para os amigos ou amigas que gostam do DS e estejam procurando indicações de jogos para ele, tá legal? Um abraço!